Oi minha gente, tudo bem? Nós estamos aqui, naquele trabalho semente do Cosmo, né? E hoje nós temos uma revelação do Cosmo para o avanço da Terra e dos terrenos, nós terrenos. Vamos lá. No momento estamos todos sendo destinados ao autoconhecimento, ao avanço do eu interior na busca de suas manifestações íntegras, né? De sua verdade, da sua essência. Todos que estão ligados ao planeta Terra estão recebendo um grande despertar divino de suas almas. Estimulados pelo amor incondicional do Pamaior e seus obreiros da luz, a fim de tornarem a Terra mais um mundo de luz e na ação da cura cósmica no espaço sideral. Todos aqui estão sendo envolvidos por forças capazes de provocarem ações e reações que formam novas histórias, fins e recomeços de vidas ideais. É o momento de descobrir o real valor da alma humana e da verdade divina em cada um dos seres. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Em meados do próximo ano, a Terra receberá fortes influências de deuses antigos, seres nórdicos e cheios de conhecimentos capazes de desvendar qualquer energia não codificada no bem maior, a fim de trazer harmonia e paz para o convívio de todos, que estão envolvidos com os fatos e os mistérios. Estes seres já estiveram aqui na Terra e viveram uma época de pouca fé, e poucos valores afetivos, emocionais e da moral, tratando a vida com banalidade, sem destino, sem objetivo, sem razão de existir. Eles estão retomando para trazer e desvendar os mistérios que prejudicam a vida dos seres, que hoje fazem parte desta jornada evolutiva, que chega ao planeta. Trarão, esses seres trarão conhecimentos e curas capazes de servirem como desbloqueadores, revelando o melhor de cada ser e o que é necessário mudar em suas escolhas e vidas, respaldados pelas leis e o amor divino do Criador. Estes irmãos farão parte da primeira fase do despertar interior dos seres terrenos, porque foram muito marcantes quando estiveram na Terra. E pela semelhança energética que possuem, uma afinidade de vibração, que vai facilitar a compreensão e o absorver desses ensinamentos. Agora, todos serão abençoados por este novo momento, recebendo muitas oportunidades de crescer e evoluir sob as leis do Paz. Que realmente o divino abençoe a todos, fique com o divino sempre, gratidão, namastê. A gente agradece os amigos do Cosmo, o povo do Egito, os amigos do espaço. Até a próxima oportunidade. Tchau, minha gente. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho